Oi e aí galera beleza hoje conforme o prometido faremos o último episódio das lentes ND sendo as lentes 16 e 32 eu fiz um videozinho rápido aqui porque a o nosso nosso sol maravilhoso não estava propiciando uma melhor imagem então conforme eu consegui já saí para gravar e hoje a gente vai mostrar ponto a ponto aonde faz cada configuração no nosso Mavic Pro o equipamento que muitas muitas pessoas utilizam e não sabem programar perfeitamente mas com esse tutorial irão para que a gente vai mostrar agora ponto a ponto aonde se faz a configuração bom entrou o drone a imagem está toda estourada porque nós estávamos com sem lente nenhuma vai regular agora ele colocar os pontos olha só como está estourado branco aqui ó se coloca ficou bem estouradão vamos lá ISO 100 sempre recomendo utilizar o ISO 100 a gente vai lá no menu e mexe lá o shutter speed sempre a regra que a gente utiliza o dobro o dobro dos frames dos frames maioria das vezes muitas vezes não dá para fazer isso mas a gente regula na melhor imagem para o drone aqui está perfeitamente tá um para 60 ao dobro dos frames que está acertado o drone bom vamos lá mostrar a imagem para vocês e para vocês e como fica apesar que ainda o branco está um pouco estourado como está mostrando a imagem para você está vendo parei de gravar acertei novamente vamos lá vamos lá um para 60 ainda está muito estourado mesmo vamos lá para parte das câmeras vamos lá já pega e ral que a foto que eu sempre utilizo ali em cima onde está a maquininha e a câmera fotográfica você clica e vira de uma para a outra e eu sempre deixo em de cine like que fica um pouco mais lavado o filme melhor para fazer edição opinião do evandro tá do senhor drone então vamos lá mexer ver a como está a gravação vamos entrar aqui no standard deixar em 1080 o full hd por 30 frames e conferindo novamente o vídeo sai formato do vídeo sempre eu recomendo estar em ntsc tá ntsc é melhor para fazer a edição e a qualidade ali ó alto eu nunca recomendo deixar em automático sempre deixou só ou suny que é sol cloud que é nevoeiro e as partes de iluminação vamos mostrar aqui vamos lá iso 100 para 60 novamente olha como estoura menor 1 para 30 nós vamos voltar aqui vamos ver como é que fica 1 para 30 no vídeo mostrar aqui para vocês vamos lá gravando novamente vamos sair aqui vou mostrar para vocês ó no filme não fica com essas imagens aí é só para mostrar no instagram como está estourando de branco que essa partinha aqui logo ao lado do mapa ali ó ele mostra o a imagem que está estourando e mostra o branco que está estourando a câmera descer um pouco a câmera vamos mexer aqui novamente 1 para 60 ó como melhorou já uma imagem e ainda está estourando um pouquinho de branco onde está pegando o sol tá vendo ó a lateral das casas aqui ó ele estoura um pouquinho de branco mas vamos lá olá para vocês para mostrar mas o filme fica normal não aparece essas essas faixinhas pretas é só para ver aonde o branco está com alta luminosidade vamos lá olá como tirei um pouco do shutter speed vamos lá sair para voar não estou usando a regra tá acima do do dobro dos frames vamos lá vamos dar uma voltinha aqui para ver como é que fica a gravação olá como estoura na nuvem o branco branco sempre fica um pouquinho mais estourado esse é o calcanhar de aquiles nas edições isso daí é que prejudica muito porque estourado você não consegue tirar escuro você consegue clarear um pouco mas repito você regula você clareia mas não consegue clarear muito você clareando muito na edição você também pode estourar a imagem tá olhando para baixo o telhado lá ó para mim dando efeito moiré depois outros vídeos depois eu vou explicar sobre o que é feito moiré e como tirar isso daí também é mexendo no shutter speed tá mas você sempre tem que entre o meio termo entre a melhor imagem você tem que ver o que realmente será filmado tá aqui eu tô com a lente nd 32 32 e olha como tá a imagem agora tá perfeita não precisa de edição não precisa de nada sem esta imagem está perfeita voltando novamente que eu agora vou trocar pela lente nd 16 e vou mostrar para vocês o fator de programação novamente e conforme eu prometido aí conforme eu terminar esse filme eu vou agendar com duas pessoas aí que entende também bastante de imagem de drone a gente vai fazer uma live para explicar e tirar todas as dúvidas que vocês têm uma a uma beleza beleza chegando aqui novamente fazendo a voltinha opa pousar para troca da lente conforme eu vou mostrar para vocês onde faz a regulagem novamente em cima do botão do rack lá tá tá a camerazinha desenhada não tá ó quando apareceu o senhor aí ó ele passou na imagem é ali que você deixa e na parte de baixo do rack né que tem o tipo um uns gráficos ali parei de gravar ali embaixo da gravação você é mexe na câmera beleza mostrar aqui para vocês como é que fica com a lente nd 16 drone de gay novamente com a lente 16 e olha como já estourou a imagem olha a diferença vocês viram é conforme mostrando aí para vocês em cima do botão do rack eu clico lá deixo na câmera e abaixo do botão do rack eu entro na programação dessas imagens vamos lá video size tudo certinho conforme estava o outro eu só regulei o shutter speed tá eu estou gravando de novo vamos levantar o voo vamos lá vou levantar diz que a senhora venha para cima do drone aqui então vamos dar uma voltinha olha a diferença da lente nd 16 como é diferente de uma lente para outra e o branco sempre mostrando para vocês estoura um pouquinho tá isso sem estourar 100% sem estourar só no blue ar isso daí tem uma pessoa que sabe explicar meu excelente muito melhor que meu ela vai explicar isso daí na live o que que é o blue ar como captar essas imagens que é a melhor luz possível para fazer a gravação mas olha só como é que fica aí ó dando uma volta aqui como estoura ainda um pouquinho do branco ó mas na imagem do filme não aparece essas imagens pretas não tá é só na tela aqui do drone que é uma programação que você faz lá pra gente mostrar que é o histogram tá ó já diminui ali mexendo no shutter speed tá tá vendo no botão lateral que eu programei você mexe para um lado e mexe para o outro ó tá um para 200 olha lá ó mesmo assim estoura ó aí também eu estou completamente filmando até o sol né praticamente mas aí é aquilo que eu falo vamos regular a câmera e dar um sentido para melhor filmagem olha lá como fica escuro ó tá um para 200 com a lente nd16 desculpa nd16 vamos voltar aqui olha como tá escuro ó vai ficar 5 e meia da tarde e não é estou aqui é 8 e 10 da manhã solzão a pino praticamente sem nuvens e olha só como fica escuro de 1 para 200 vamos descer aqui vamos ver aqui que eu pensando aqui o que eu vou fazer pra mostrar pra vocês as diferenças e já dá pra perceber entre uma lente e outra a diferença entre uma e outra é discrepância é discrepância a luminosidade entre uma e outra agora eu estou com o Shutter Speed em 200 com a lente a lente nd16 olha como fica muito mais escuro o vídeo então é a questão de regulagem quanto uma melhor regulagem pra vocês aí é o melhor vídeo pra que vocês tenham o melhor controle da imagem lógico uma imagem nítida bonita pra se ver e mais fácil pra se editar vamos lá subir aqui vamos desligar aqui novamente que eu vou mostrar com a lente nd8 nd8 vamos colocar nd8 e mostrar vamos fazer uma regulagemzinha aqui ó de 1 para 200 vamos subir novamente o drone dá uma verificada aqui se mexer alguma coisa não tá tudo certinho vamos lá vamos mexer aqui 1 para 240 no Shutter Speed 1 para 240 mexendo o foco vamos lá subindo novamente e vamos dar uma voltinha vamos até com a tela aqui e vamos mostrar olha lá dá uma olhada olha a diferença ó olha a imagem aqui ó 1 para 240 olha como fica bonita a imagem vou mostrar agora com sol contra e a câmera um pouco para baixo tá angulação para baixo subir um pouquinho mais o drone olha lá ó mesmo assim na água dá uma estouradinha no branco repito olha lá dá até reflexo na câmera ó olha o reflexo ó a imagem está boa no 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 em todo o contexto geral mas mesmo assim dá reflexo por isso que o adirecionamento da filmagem também é importante para uma melhor programação vamos virar para o outro lado aqui ó olha lá estou com o drone não mexi na angulação da câmera tá olha como a imagem fica bonita fica perfeita a imagem ó joguei um pouco para o céu está perfeita e sem mexer em shutter speed sem mexer em ISO sem mexer em nada olha lá ó olha como a imagem fica perfeita e mesmo assim ó contra o sol como dá a estouradinha do branco mas na edição é fácil regular isso daí muito fácil bem fácil aí se entrar em parte de ensinar a edição para vocês eu vou dar uns 4 ou 5 episódios aí de vídeo para como regular isso daí vamos lá 1 para 400 olha aqui ó olha como desce ó olha como cai a claridade ó não tem mais estouro nenhum tá tá 1 para 400 agora mas eu estou fora daquela regra para o dobro dependendo para que se for filmar é uma excelente imagem tá aí você tem temperatura da imagem que você quer mais quente ou mais fria que ela fica mais azul ou mais avermelhada tudo isso daí você regula no drone tá tudo isso daí você tem regulagem no drone todos esses pontos olha como estoura no branco ó olha como dá estouro aqui no branco ó o branco sempre dá uma estouradinha mais o reflexo da luz mesmo estando 1 para 400 para vocês verem como é crítico é a luminosidade com o branco branco com a nuvem branco da 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 de qualquer pintura de uma residência ou de uma janela no caso aqui ó uma pintura de uma grade ó como dá estouro ó ele estoura um pouquinho branco estoura na luminosidade e ó já você mudando a angulação da câmera você não tem tanto porém no telhado eu tenho o efeito moiré parece que o telhado tá se mexendo vamos dar uma voltinha aqui de novo olha como já é diferente a imagem ó e indo novamente para filmando a vegetação parece que tá um vídeo sendo filmado entre cinco e meia e seis horas da tarde e repito agora são oito e meia da manhã mas olha a qualidade do vídeo e dependendo do que se quer fazer e como se quer obter essa imagem está um ótimo vídeo se eu quiser mais nitidez mais contraste eu também consigo fazer isso daí na edição então a imagem eu repito é aquela que é melhor para você como você quer regular essa imagem como você quer que essa fotografia é é é como essa pintura fique para você tá como se diz por aí o quadro é seu a pintura é sua então faça dela a sua obra-prima tá olha aí ó como fica bonita a imagem o contraste entre o azul o verde e o colorido aí das casas ó sendo oito e meia da manhã parece que estou filmando no final da tarde com essa claridade aí ó então é tudo aquilo que vai encontro você faz a programação e você capta a imagem da forma que você quer é mas na quando for a live a gente vai explicar ponto a ponto como é que se faz a regulagem é os macetes disso daí a gente sai com o drone com a bateria antes para ver como é que está aquela volta como é que você quer que aquela aquele filme fique então você vai programar olhando antes e repito você sabendo uma melhor programação você economiza tempo e economizando tempo você gasta menos bateria gastando menos bateria você tem um melhor voo e tendo mais voo você tem um maior filme então é tudo questão de você ir treinando fazendo e obtendo as melhores programações e os melhores vídeos não tem jeito só com o treinamento que a gente consegue obter o melhor resultado aí ó agora já estou brincando aí com o vídeo com a lente ld8 aqui vamos dar uma voltinha vamos pousar novamente o drone aí ó beleza pessoal e aí gostou do vídeo deixe seu like e seu comentário compartilhe o vídeo em suas redes sociais e se você não é inscrito inscreva-se em nosso canal e aos nossos inscritos o nosso muito obrigado até mais um forte abraço do senhor e da senhora drone e aí